Olá galera, aqui é o Sandrinha do Fórum Sacode Peça com mais um vídeo tutorial e hoje eu vou estar ensinando a vocês um tutorial que foi um pedido de um mano daqui do fórum que é da área VIP, doador do fórum, beleza? Ele pediu, ele fez o pedido, certo? O pedido dele galera é esse aqui ó, certo? Esse aqui ó galera, certo? Ele pediu um tutorial para me ensinar como encontrar o ID, né? Quer dizer o ID, a face no zero texto, certo? No zero texto, ok? Encontrar a face do jogador, certo? Eu vou estar ensinando esse aqui que vai ser ótimo para ele, certo? É, como encontrar o ID de face pela licença do jogador, certo? Ou vice-versa. No PS 2013, 2012, 2011, PS2, beleza? Os programas que iremos utilizar serão esses aqui ó, um editor hexadecimal, uma calculadora, o GGS, certo? Um emulador para você quiser testar e você vai estar encontrando tudo lá no nosso fórum, certo? É, e também vocês vão estar precisando do mapa de face, também, certo? É, o nosso fórum é esse aqui, você vai estar encontrando tudo lá, certo? E aqui é o nosso canal no YouTube, certo? Parece que vocês se resistem lá e voltem lá, dê um positivo para nossos vídeos, ok? Pois vamos aqui, galera, dar início aqui ao nosso tutorial, certo? Vamos aqui, certo? Primeira coisa, galera, que vocês vão ter que... Até que o tutorial já está feito, certo? Primeira coisa aqui, galera, só que ele está só em... Não está em vídeo, né? Primeira coisa que vocês precisam saber, galera, é isso aqui ó, essa técnica aqui, certo? Ela foi feita por mim, certo? Eu descobri, ok? Se alguma... Essa técnica aqui é minha, certo? É minha. Tutorial Binsandrin, pois foi eu que quebrei minha cabeça para descobrir isso aqui, certo? Fazia tempo que eu estava querendo descobrir, mas dessa vez eu consegui, certo? Vai estar com um tempinho que eu descobri, ok? Primeira coisa que vocês precisam descobrir aqui, nessa técnica que eu descobri, certo? É esse aqui ó. Esse número aqui é um número base, certo? Que a gente vai estar sempre utilizando ele. E esse número aqui também é um número base, certo? Só que esse número base aqui é esse mesmo número aqui, certo? Só que aqui ele está em hexadecimal e aqui ele está em decimal, beleza? Pois vamos aqui. Você vai ter precisado a sua calculadora, certo? Você abre a calculadora de vocês, ok? Com certeza ela não vai estar desse jeito, ela vai estar assim ó, padrão, certo? Ela vai vir padrão, você vem em exibir, você clica aqui em programa, certo? Aí seleciona, pronto, aí você deixa ela desse moodle aqui, certo? Você marca essa opção aqui, X, aí você vai colocar aqui ó, essa numeração aí, certo? Ok? E vai estar colocando aqui, certo? Beleza galera, eu vou estar copiando aqui, mas você pode estar digitando, ok? Recola aqui, certo? Ó, 1F1, aí você dá aqui, aí você converte para decimal, pronto ó, 79, 36, que é essa opção aqui, certo? Ok, essa aqui ó, ok. Pronto ó, pra vocês verem aí, certo? Tá aqui, tá aqui, certo? Aí, aqui, é o início, certo? Essa licença aqui, é a licença dessa face aqui, certo? Ok? 15 e 17, é a primeira face do zero e terça, e aqui é a licença dela, ok? Como posso, você vai ver aqui ó, no seu mapa de face aqui, ok? Tá aqui ó, que é esse jogador aqui ó, certo? Essa é aí aqui ó, você colocando esse numeração aqui ó, 79, 36, mais 40, 30 e mais 40, 96, dá igual a 12, certo? Dá igual a 12, dá igual a 12, 0, 30, certo? Aí depois você, você converte para hexa e vira a licença do jogador, olha aqui. Você pode fazer desse formato aí, mas não dá pra fazer de numeração de ID muito alto, vai ficar mais complicado. Aí você vai fazer da outra maneira, certo? Vamos converter aí, 12, 0, 32. Aí você converte para hexa aqui ó, pronto ó. Ó, é 2F00, é essa licença aqui do Zé Roberto, ok? E essa licença aqui é do Juan, certo? Aqui do Juan, ó, do Juan. E essa de baixo aqui, se não me engano, eu acho, creio que, acho que é do Gilberto, certo? Ok? Você pode fazer desse jeito, mas demora mais, ok? Essa, essa tecnicazinha aqui. Mas a gente vai estar usando essa técnica aqui, certo? Que é a nossa técnica principal, essa aqui, certo? É, vamos pegar o MES aqui, MES, 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 no CTRL F, já tá MES, MES. Aqui o MES aqui, certo? MES. A ID do MES é essa aqui ó, 18, 62, ok? Vamos aqui abrir aqui pra você ver, tem razão que é 18. Você abre aqui o Zere Text aqui de vocês, aí você vai ver que 18, 62, 18, 62, MES, pronto, que é o MES, certo? A licença do MES é essa aqui ó, a F15. Como é que eu sei que é a F15? Você faz assim também, certo? Vamos abrir aqui mais um programazinho aqui, certo? Vamos abrir aqui o NOMED com ADB, certo? Com ADB de vocês, certo? Você vai abrir aqui o NOMED, certo? Aqui, abrir aqui o NOMED bem rapidinho, ok? Ok, data base aberta. Você vem aqui, você vai aqui na Argentina, certo? Argentina se encontra aqui, MES. MES 1021, essa técnica também é outra técnica que a gente usa muito. Você vai abrir seu editor hexadecimal. Aí você vai aqui na pasta do NOMED, certo? Você vai abrir esse arquivo aqui ó, certo? Abre aqui, ok? Que é a URK, URKINOW, BIN 3300. Aí você vai tá digitando, você dá um CTRL, CTRL G, certo? CTRL G, ok? Ou você vem aqui ó. Igual aqui, é aqui. Certo? Ou você vem aqui ó. Certo? Aí você vai tá digitando. Aí você vai fazer o que? Aí você vai pegar aqui ó, 1021. Abre a calculadora. Certo? 1021. Ok? Deixa em decimal aqui. Marca decimal. Aí bota 10. 1021. 1021 vezes 124. Ok? Que é o número de bits que o jogador tem, certo? Pronto. Aí vai dar esse número aqui ó. 12. 6604. Copia. Copia. Aí você vem aqui no seu editor hexadecimal. Você cola aqui dentro. CTRL V. Certo? 12. 6607. Ok? Ó o 04. Ok. Aqui. Certo? Você vem aqui e marca aqui. Aqui e aqui. Mess. Aqui ó. Mess. Ok? Você vai descolar aqui o mess. Você vem aqui. Exibir. Você vem aqui. Select block. Você bota 124. Certo? Opa. Vamos de novo. Marcar aqui. Ó. Ó galera. Marca essa opção. Não. Se tiver marcado aqui. Você marca aqui. Que deu erro aqui ó. Você marca aqui. Certo? Você vem aqui em exibir. Você de novo fica atrás do mess aqui ó. Mess aqui. Exibir. Select block. 124. Marca aqui decimal. Decimal e pronto. Ok. Vamos aqui aumentar aqui. Ó galera. Está dando zoom. Errozinho aqui. Muito grande. Vamos de novo aqui. Select block. Start. Olha aqui ó. É 124. Ok. Estava assim. Aí muda aqui. Eu botei aqui. 124. 124. Deu ok. Pronto. Aqui é o mess. 124. Copie. Criam aqui um novo arquivo aqui. Control V. Control V. Certo. A face. A face do mess. Você vem aqui. Primeiro bit. D. Control G. Digite. Centro. Sem. Certo. Sem. Aqui. Aqui ó. AFS. 15. AFS. 15. Certo. Pode ver aqui. Ok. Apeamento de jogador. Certo. Aqui ó. Face. Aqui ó. Face. Certo. Aqui você vê isso aqui. Certo. Sem. Block. Face. Aqui ó. AFS. Aí você vem aqui. Certo. Você vai ver. Pronto. AF. 15. Ok. Essa é a licença da face do mess. Ok. Aí agora vamos. Vamos transformar. Como nós. Como é que a gente acha. Isso aqui. Certo. Você vai fazer esse procedimento aqui ó. Certo. Esse procedimento aqui ó. Exemplo do. Vamos usar o mess como exemplo. Ok. Vamos lá. Vamos abrir a calculadora. Certo. Aqui. Calculadora. Calculadora. Aí você vai. Zerar. Certo. Você vai deixar em decimal. Você vai botar. O id do mess. A id da face. Certo. Que o id é isso aqui. 18. Aqui. Aqui. Você vai colocar aqui. Certo. 18. Bota menos. Menos. O id inicial. Menos o id inicial de face. Certo. Aí vai ficar menos. Menos. Menos 15. 17. Vai dar igual a. Deu. Deu 345. Vezes. 4096. Vezes. 4096. Vezes. 4096. Dá igual a. 14. 13. 120. Mais. Mais. Esse número aqui. Mais esse número aqui. Certo. Que é esse número aqui convertido. Para esse aqui. 7936. Ok. Mais. Mais. 79. E. Mais. 7936. 7936. Certo. Deu esse número aqui. 14. 21. 0. 56. Ok. Esse número aqui ó. 14. 14. 25. Converte. Converte. Ax. Ax. Que dá igual a esse número aqui. É aqui. Pronto. Deu 15. Af. 0. 0. Af. 0. Ok. Aí aqui ó. Dá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Numeral. Aí leve. Aí leve o primeiro e o segundo número. Para os dois últimos números. Certo. Para que fique 4 números. Como a fórmula acima. A fórmula é essa aqui. Ok. Ó. Essa aqui ó. Ok. Ó. O Messi aqui. O Messi. Coloca esse 15 aqui. Coloca esse 15 aqui. Aqui ó. Certo. Vamos lá. Ok. Ó. Copia aqui. E aqui. Ok. Messi. Contra V. Certo. Coloca e faz isso aqui. Copia. Recorta. Certo. E cola aqui. Pronto. Aqui ó. Certo. Pronto. Pelo ID inicial aqui. Você encontrou a licença do Messi. Ok. Beleza. Ok. Agora vamos encontrar o Sidoff. Aqui certo. A do Sidoff já é outra coisa. Certo. O Sidoff aqui. Você está vendo que ela tem só 5 números. Certo. 5 números. Aí você vai colocar só esse aqui. Certo. No lugar desse aqui. Ok. Ok. Só você troca o primeiro pelo segundo. Ok. Exemplo. Forma. Você vem aqui. Ctrl. É. Você vai pegar o 2. Certo. Quando for 5. Quando for 5. Aqui. Certo. Certo. Quando for 5. 5. Certo. Quando for 5. Você pega só aqui. Certo. Recorta. E coloca aqui. No lugar do último 0. Tira o primeiro. E coloca no lugar do último 0. Pronto. Aí daqui. E dê Sidoff. Certo. Sidoff. Vamos ver lá o Sidoff. Certo. O Sidoff. O Sidoff aqui. Sidoff tá no Botafogo. Ligar. Sidoff. Botafogo. Estado aqui. Bota. Botafogo. Botafogo. Pronto. Aqui. Sidoff. 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 Certo. O ID do Sidoff. É esse aqui. Esse ID aqui. É ID de jogo. Não é ID de face. Certo. É ID do jogador. Não da face. Vamos lá. Vamos decimar aqui. Bota aqui. Certo. Aí vai lá. 23. Ó. Meia meia. Vezes. Vezes. 124. 124. Que dá igual a. 29. 33. 84. Copia. Copia. Vem aqui no X. Vamos pegar aqui. Vamos achar agora. O Sidoff. Vamos para a primeira. Vem de novo aqui. Certo. Você vai pra cá. Clica aqui no primeiro bit. Certo. Aí dá um walk aqui. Certo. Você vem aqui em editar. E vem aqui em. Contra G. Certo. Aí vem aqui. Aí digita aqui o número. Certo. Esse número aí. Certo. Esse número aqui. Aqui. Ok. Aí dê ok. Decimal. Aqui. Aqui. Ok. Certo. Aqui ó. Sidoff. Certo. Marca aqui. No 20. Tá aqui. Certo. Seleciona aí. Vem em edit. Select. 124. Tudo marcadinho como tá aqui. E clica em ok. Certo. Aqui. Copia aqui. Vem copiar aqui. Certo. Se você quiser fazer isso. Eu vou fazendo para que você. Possa ver melhor. Vem aqui em. Control G. 120. Ó. 100. 100. Ok. Pronto. Id de face do. Certo. Id do. Id da face do. Idf. Aqui é a licença da face do. Sidoff. Certo. Como é que eu vou achar a bin dele. A bin dele. Certo. Para achar a bin. Vai ser o contrário. Certo. Primeiro vamos fazer o procedimento aqui. Para achar a bin do Sidoff. Como é que eu vou achar a bin do Sidoff. Agora eu vou achar a bin do Sidoff. Faz esse procedimento aqui agora. Certo. Ok. Ok. Esse procedimento contrário aqui. Eu coloco. Eu coloco a nossa licença. Inverto. Inverto ela acrescentando. 20. 20. Quando for 20 aqui. Certo. Quando for 2. 20. Quando for 6. Quando for 6. É. 10. Quando for 5. Quando for 5. 1. 0. Certo. 1. 0. Ok. 2. Ok. Mas aí. Aí como é que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos inverter. Vamos pegar aqui. Vamos achar a bin do Sidoff. Vamos pegar a calculadora. Pega aqui. Sidoff. Aqui. Certo. Pega esse D aqui. Certo. Você vai inverter. Ok. Você vai colocar o 2. Aqui. Você vai colocar aqui. O 0. O 0. O 0. E colocar o 2 aqui. Certo. Inverteu. Ficou agora assim. Certo. Inverteu. Coloquei. Tava o 2 aqui. Certo. E aqui 0. E aqui. Não. Aqui tava nada. Né. Desculpa. Internet. Aqui tava 0. Certo. Tá assim. Licença aqui. Aí você vai colocar aqui o 0. Aqui. Acrescenta um 0. E depois. Coloca o 2 aqui. Pra que fique 5. Certo. Aí vai ficar 5. 5. Numeral. Certo. 5 numeral. Pronto. Aí você vem pra calculadora. Ok. Calculadora. Certo. Calculadora. Aí você vai fazer aqui ó. Investir. Já investi. Certo. Acrescentei o 0. Aí fica. Aqui é com o mess. Certo. Eu tô usando. Aqui tão usando o mess. Pra achar a bin. Mas a gente não vai usar o mess. A gente tá usando esse. Aí eu vou colocar aqui. Essa licença aqui. Copiar. Certo. Opa. Copiar. Aqui. Eu deixo ela em x. Ok. Em x. Aqui. Colo. Certo. Tá aqui ó. D. F. Z. Certo. Aí depois aqui ó. Converte. A. Converte. Converter a x. Converter igual a x. Certo. Ou. Aqui embaixo. Converter a decimal. Aqui. Pronto. Até aqui deu esse número aqui. Certo. Aí eu vou fazer o que? Vou diminuir menos. Menos esse número aqui. Certo. Que é esse aqui. Certo. Vamos lá. Menos. Menos. 7, 9, 36. 7, 9, 36. Aí dá igual a. Certo. Aí deu igual a. 18, 80. Certo. Aí depois eu faço o que? Depois que eu. Diminuir. Agora eu vou dividir. Dividir por. Esse número aqui ó. 40, 36. Dividir. Por 40. 9, 6. Ok. Aí deu 44. Certo. Deu 44. Aqui no mestre deu 45. Aí eu vou mais. Mais 15. Mais aí. É. Mais a bin inicial. Bin inicial de face. Que é essa aqui ó. 15. Aí eu volto aqui. Mais. Bin inicial. Que é 15, 17. Aí eu volto igual a. 15, 61. Pronto. Aí aqui ó. Id bin. De mestre. Aí deu aqui ó. 15, 61. Bora ver agora. Vamos ver quem é 15, 61. 15, 61. Pronto. Seed off. Vamos pegar o mapa de face aqui. Pra você ver. Certo. Vamos botar aqui ó. 15, 61. Certo. Parar por cima. Localizar. Pronto. Você tá vendo aqui. Seed off. Aqui ó. 15, 61. Ok. Beleza. Você viu aí. Encontramos seed off aqui. Certo. Encontramos seed off. E a bin do seed off. Bin seed off. 15, 61. Ok. Face. Face. Beleza. Entendeu aí. Agora a gente vai fazer aqui com o Messi. O do Messi já é 6 números. Certo. 6 números. Ele aqui era só 5. Certo. Era 5. Agora o Messi é 6. Vamos fazer o teste agora com o Messi. Ok. Vamos lá com o Messi aqui rapidinho. O Messi. Vamos encontrar. Fazer com o Messi. Que você já sabe qual é a. O procedimento do Messi aqui. Já tem a experiência do Messi aqui. Mas vou fazer pra vocês verem bem rapidinho aqui. Certo. Vamos deixar em X. Certo. Vamos fazer com o Messi aqui. Do mesmo jeito que ele está aqui. Certo. Vamos botar AF15. É o inverto. AF15. Inverto AF15. Fica 15. AF00. Está aqui. Vai ficar desse jeito aqui. Certo. Inverto aqui. Certo. Como é que eu vou inverter. Eu vou colocar. Vou recortar aqui. Coloca aqui. Certo. E coloco 0. 0. Certo. Coloca aqui. Recorta aqui. E vou colar aqui. Certo. Pronto. Aí depois desse procedimento aqui. Certo. Depois de inverter. Aí 2. Inverter. E acrescento 2. 0. Aí fica AF15. E converta a decimal. Converta a decimal. Aí vai ficar 1421. 0. 0. 0. 0.56. Certo. Aí eu boto menos. Menos. 7. 7. 9. Que é esse número aqui. 7. 9. 36. Certo. Menos. 7. 9. 36. Certo. Que dá igual a. 10. 10. 14. 13. 121. Certo. Aí eu boto aqui agora. Aí eu vou dividir. Dividir. Dividir por. 40. 36. Que é esse número aqui. 40. 96. Quer dizer. Dividir. Divide aqui. Divide. Por. 40. 40. 9. 6. Aí dá igual a. Dá igual a. 345. Aqui ó. 345. Mais. Certo. Mais. ID da face. Mais ID de face inicial. Que é 15. 17. Certo. Mais. 15. 17. Aqui. 15. 17. Que vai dar igual a. Aqui ó. 60. 18. 18. 18. 62. ID. ID. BIM de face. ID. BIM. MES. Ok. Pois você pode ver aqui. Certo. 18. 62. Ok. Tanto. MES. Posso fazer com qualquer um. Qualquer um eu posso fazer. Certo. Com qualquer um eu posso fazer. Esse procedimento aí. Certo. Beleza. Espero que vocês tenham entendido aí. Certo. Com 6 números. 6 números aqui. 6 números. Vocês usam essa técnica aqui. De 6. Ok. Aqui é de 5. Quando for de 5. Vocês. Vocês tiram o número. Você tira o primeiro número aqui. Certo. E acrescenta em cima daqui. Certo. Você corta aqui. Certo. Corta. E coloca aqui. Certo. Pronto. Fica aqui. Certo. Beleza. Beleza. É isso aí. Ok. Ok. 2 números. 6 números aqui. 6. Que é isso aqui. 6. Você já coloca os 2 números aqui. Corta. E coloca nos 2 últimos 0. Sempre para que fique 4. A licença é 4. Aí que a FQS. Que é o MES. Beleza. Beleza. 500. Pronto. Galera. É isso aí. Espero que vocês consigam fazer aí o procedimento. Beleza. Valeu. E até a próxima. E fiquem com Deus.